oi gente tudo bem eu tô aqui hoje no meu canal com visita ilustre patrícia verino oi gente tudo bem e a gente vai falar sobre o novo olhar da beleza feminina aquele olhar que é diferente do que a gente tem aí nas mídias e que vocês estão acostumados a beleza da mulher exatamente mais cheinha da mulher depois dos 40 e pátria o que você acha nesse novo olhar eu acho que hoje tá tudo muito gostoso até de se ver de curtir de poder apreciar uma nova beleza novas mulheres né eu por exemplo 30 anos e há muito tempo atrás uma mulher de 30 anos ela era considerada já uma senhora uma coisinha mais fechada hoje a gente já consegue ter essa beleza mais explícita a gente consegue levar mais tempo aquela beleza mais jovial né que a gente gosta na maquiagem nas roupas no jeito de se vestir no estilo de música então acho que hoje eu acho que hoje é o nosso tempo tá muito gostoso bom eu como mulher mais 40 eu gosto da liberdade de poder usar meu cabelo como eu quero seja ele black armado seja usar um brinco desse aqui algum tempo atrás a gente não podia usar esse tipo de coisa né igual a pati tá usando um super brincão também de boquinha que remete a uma coisa mais mais jovem e a gente não poderia usar porque a gente entre aspas né é uma mulher mais velha e hoje não é é eu me vejo uma mulher de 40 anos mas que eu posso permear entre aquelas meninas de 20 exato e um pouquinho mais 40 é isso que eu sinto também hoje eu não sinto a menor necessidade de de me me formalizar ah eu sou uma mãe de 30 anos então eu tenho que fazer isso e isso não pelo contrário eu tenho que mostrar para minha filha que a beleza é isso é você se sentir bela você se aceitar você se respeitar respeitar o seu tempo é claro que tem meninas de 30 anos que gostam de uma coisa mais fechada uma coisa mais recatada uma coisa mais alta 30 anos não posso fazer isso tal mas eu acho que a beleza hoje da mulher ela tá muito mais ampla a gente tá aí quebrando tabus o instagram tá aí pra gente ver que existem outras belezas outras formas de se expressar outros tipos de corpo não é só mais a magrinha hoje a gente tem as cheinhas as pulsaises a mulher gorda né que a gente não é problema nenhum na aceitação falar que é gorda é então hoje a gente tá aí pra mostrar que a beleza feminina ela tem que ser respeitada do jeito que ela entende o importante é a mulher tá bonita por dentro e se aceitar e se achar a mulher mais bonita possível para ela mesmo né não para os outros então eu eu assim que eu o que eu vejo é que as mulheres de 40 é mais aquela identificação de mãe né então eu posso usar um batom vermelho um batom da porta para estar usando porque você é mãe e já tem mais de 40 anos eu discordo disso eu acho que você tem certas coisas que eu não usaria mas porque eu não me sinto bem para usar independente de corpo ou não eu já acho que não é mais não tem a ver comigo mas porque que eu não posso usar um cabelo mais estiloso porque que eu não posso me maquiar usar um brinco desse usar um batom vermelho usar uma roupa tomara que caia agora estou usando só porque a sua mãe tem mais de 40 anos eu acho que já foi essa época né já foi e a gente acaba caindo muito nos nos fenótipos né então tipo mulher de 30 anos ela pode isso se ela é mais gordinha ela pode isso se ela é mais magrinha ela não existe isso não tem beleza exata a beleza você sente bem você pode ser idosa usar brincões como a gente está usando usar batomzão usar um cabelo do jeito que você se sente bem ser linda maravilhosa tanto quanto uma mulher de 20 quanto uma mulher de 30 quanto uma mulher de 40 exatamente né perfeito e para mim assim eu tô eu me sinto jovem e velha e velha exatamente porque tem coisas que não talvez eu não usasse para não me sentir tão bem mas não que eu não posso usar eu me sinto também para usar um biquíni para usar o maior exatamente sim sim eu também me sinto super bem é hoje eu me considero já já aceitei meu corpo essa é esse meu 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 biotipo então eu me sinto super bem de pra praia de biquíni se a pessoa está incomodada porque eu uso biquíni problema dela então eu acho que a mulher hoje realmente ela consegue se impor de uma forma mais assim é porque a moda é uma comunicação não verbal né então você podendo expor isso no seu corpo falando que você não tá nem aí para opinião dos outros é é muito bom muito bom independente da idade é sempre manter esse espírito livre mesmo e o que recado você dá para essas mulheres que querem se libertar que querem ter coragem de usar um batom na verdade querem ter coragem de serem femininas de serem mulheres e às vezes se concorrer sem do que as pessoas vão pensar pela questão da idade pela questão de ser mãe pela questão do corpo e aí se deixam em segundo plano em relação a isso bom meu recado é pra você ir com calma não precisa ser um já botar o pé na porta né que é muito complicado então vai aos poucos vai se identificando com algumas pessoas a gente precisa de referências não dá pra gente já de cara parar calma vai vai aos poucos né mas vai o importante é você realmente se libertar isso a gente tá falando para mulheres que têm vontade de se libertar de ser elas mesmas de vestir a roupa que quiser independente da idade né e diz realmente se libertar agora se você tá bem assim ótimo melhor ainda se você é bem do jeito que você é independente da da idade o importante é você ser feliz mas eu acho que para as mulheres que querem se libertar e aos poucos e mostrando impondo respeito e mostrando ei essa sou eu então aceita que dói menos é isso aí pessoal eu vou deixar para vocês o mesmo recadinho da parte e eu vou deixar todas as redes sociais da parte aqui embaixo se inscreva no canal dela gente ela maquia muito bem ela da alta gesta de cabelo eu vou deixar tudo aqui embaixo para você seguir e se gostou do vídeo curte compartilha que a gente é importante para gente tá bom até o próximo vídeo tchau gente tchau